O controle de constitucionalidade pode ser didaticamente classificado quanto ao momento em que ocorre. Dessa forma, temos o controle preventivo, que ocorre ainda durante o processo legislativo e que serve para prevenir que uma norma inconstitucional seja promulgada. Temos ainda o controle repressivo, que é o controle realizado sobre uma norma já promulgada, ou seja, após já ter sido encerrado o processo legislativo que originou essa norma. Basicamente, o controle repressivo serve para reprimir uma norma inconstitucional, ou seja, para declarar que essa norma nunca teve validade em nosso ordenamento jurídico. O controle preventivo, também conhecido como controle prévio, é aquele controle de constitucionalidade realizado ainda durante o processo legislativo, ou seja, antes da promulgação da norma. Em termos mais práticos, é uma forma de prevenir que ocorra uma promulgação de uma norma inconstitucional. Dessa forma, estará sendo verificada a constitucionalidade não de uma lei já promulgada, mas sim de um projeto de lei. E o controle preventivo pode ser realizado tanto pelo poder legislativo, como também pelo poder executivo e judiciário. Veja só. O poder legislativo exerce o controle preventivo quando simplesmente deixa de aprovar um projeto de lei por entender que aquele projeto de lei é inconstitucional. Se, eventualmente, o poder legislativo aprovar esse processo de lei, o poder executivo poderá exercer o seu poder de veto, caso entenda que aquele projeto de lei realmente é inconstitucional. Então, se o poder legislativo aprovou e o poder executivo pode vetar aquele projeto de lei, assim estará exercendo o controle preventivo, ou seja, estará evitando a promulgação de uma norma inconstitucional. Nesse ponto, o importante é saber que esse veto realizado pelo chefe do poder executivo é o veto jurídico. Veja bem. O poder executivo pode vetar um projeto de lei por entender que aquele projeto de lei é contrário ao interesse público, caso em que teremos um veto político, pois o veto ocorre por razões de um juízo político sobre aquela norma. Ou seja, o chefe do poder executivo não quer que aquela norma seja promulgada. Mas esse veto político nada tem a ver com o controle preventivo de constitucionalidade, pois o projeto de lei foi vetado por motivos diversos da inconstitucionalidade. Entretanto, o poder executivo também tem o poder de vetar um projeto de lei por entender que aquele projeto de lei é inconstitucional, caso em que teremos o chamado veto jurídico, que ocorre a partir de um juízo sobre a inconstitucionalidade da norma. Ou seja, o chefe do poder executivo, independentemente de acreditar que aquela norma seria ou não benéfica ao interesse público, entende que aquele projeto de lei faria surgir uma norma inconstitucional. Então, o chefe do poder executivo veta esse projeto de lei e nesse ato realiza o controle preventivo. Temos ainda o controle preventivo exercido pelo poder judiciário, que ocorre em uma situação muito específica. Um mandado de segurança é impetrado por um parlamentar contra um projeto de lei ou contra uma proposta de emenda à Constituição. Nós aprofundaremos no estudo do mandado de segurança ainda neste curso. Por enquanto, vamos nos limitar a entender que o mandado de segurança seria uma ação judicial que pode ser ajuizada por aquele que acredita ser vítima ou que será vítima de um ato ilegal praticado ou que será praticado por uma autoridade pública. De modo que esse ato legal viola um direito muito claro, um direito muito evidente daquela vítima, um direito que praticamente não se discute. Então, diante desse cenário, essa vítima pode ajuizar essa ação judicial, ou seja, pode impetrar o mandado de segurança para que o judiciário intervenha e resolva essa situação. Agora que entendemos o básico sobre o mandado de segurança, vamos retomar o estudo do poder judiciário realizando o controle preventivo. Foi dito que o controle preventivo pode ser realizado pelo poder judiciário na ocasião em que um parlamentar impetra um mandado de segurança contra um projeto de lei ou contra uma proposta de emenda à Constituição. Vamos exemplificar para ficar ainda mais claro. Suponha que esteja tramitando no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição estabelecendo o voto secreto. Ocorre que o voto secreto é uma clausotétria e essa proposta de emenda à Constituição não poderia sequer estar sendo deliberada no Congresso Nacional. Diante disso, um deputado federal impetra um mandado de segurança para impedir a tramitação dessa emenda constitucional. Nesse caso, o poder judiciário poderá intervir e evitar que seja promulgada uma norma inconstitucional, ou seja, o poder judiciário poderá realizar o controle preventivo no contexto desse mandado de segurança. Sobre esse tema, o STF já se manifestou. Veja esse informativo do STF. Via de regra, não existe a possibilidade de um judiciário realizar o controle preventivo de constitucionalidade. Ocorre que o STF reconheceu duas exceções. Duas situações em que um parlamentar poderá impetrar um mandado de segurança e, no bojo desse mandado de segurança, o judiciário poderá, excepcionalmente, realizar o controle preventivo. As situações são proposta de emenda à Constituição que claramente viola uma cláusula pétrea e uma tramitação, seja de um projeto de lei ou de uma proposta emenda à Constituição que claramente viola uma norma constitucional sob processo legislativo. Nesses dois casos, nessas duas exceções, seria possível a impetração de um mandado de segurança por um dos parlamentares, para que, assim, o judiciário possa intervir e, no curso desse mandado de segurança, o judiciário poderá exercer o controle preventivo. Vamos compreender. Em regra, não cabe mandado de segurança contra um projeto de lei ou contra uma proposta de emenda à Constituição. Veja que o STF, inclusive, tem uma súmula que estabelece que não cabe mandado de segurança contra uma lei em tese, ou seja, contra uma lei que ainda não existe, contra uma norma que ainda não existe. Entretanto, o STF reconhece duas exceções em que o mandado de segurança será cabível. Uma proposta de emenda à Constituição que claramente viola uma cláusula pétrea e uma tramitação, seja de um projeto de lei ou de uma proposta de emenda à Constituição, que claramente viola uma norma constitucional sobre processo legislativo. Outro detalhe importante é saber que somente os parlamentares têm legitimidade ativa para impetrar esse mandado de segurança. Um cidadão, por exemplo, não poderia impetrar esse mandado de segurança mesmo diante dessas duas situações, pois o STF entende que somente os parlamentares têm direito líquido e certo, o direito evidente, de participar de um processo legislativo sem vícios de inconstitucionalidade. Por isso, só os parlamentares podem impetrar esses mandados de segurança que permitem que o judiciário exerça o controle preventivo. O controle repressivo, também conhecido como controle posterior, é o controle de constitucionalidade que ocorre após o encerramento do processo legislativo, ou seja, após a promulgação da norma. Dessa forma, o controle de constitucionalidade não recai sobre um projeto que dará origem a uma norma, mas sim sobre a própria norma já promulgada. Sobre esse tema, é importante saber que, via de regra, o controle repressivo é realizado pelo poder judiciário quando, em uma ação judicial, surge uma decisão judicial declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma. Ocorre que também há casos em que o controle repressivo pode ser realizado pelos demais poderes, ou seja, pelo poder executivo e pelo poder legislativo. O poder legislativo exerce o controle repressivo em duas situações, rejeição de uma medida provisória e sustação de um ato normativo do poder executivo. A primeira situação seria a rejeição de uma medida provisória. Veja bem, quando o chefe do poder executivo edita uma medida provisória, essa medida provisória é submetida ao crivo do poder legislativo. Dessa forma, o poder legislativo tem o poder de rejeitar essa medida provisória. Então, se o poder legislativo rejeitar essa medida provisória por entender que ela é inconstitucional, estará exercendo o controle de constitucionalidade repressivo. A segunda situação é a sustação de um ato normativo do poder executivo. Veja bem, o chefe do poder executivo tem o poder de editar atos normativos para regulamentar as leis. Além disso, o chefe do poder executivo pode também editar uma lei delegada, que, a grosso modo, seria a situação em que o poder legislativo autoriza que o executivo lhe exige sobre um determinado assunto. Ocorre que a Constituição estabelece que o Congresso Nacional tem o poder de sustar, o poder de suspender esses atos normativos editados pelo poder executivo. Dessa forma, se o poder legislativo susta esse ato normativo por entender que aquele ato normativo é inconstitucional, o poder legislativo estará realizando o controle repressivo. Da mesma forma, o poder executivo também exerce o controle repressivo em uma situação específica, quando o poder executivo se recusa a executar uma norma por entender que aquela norma é inconstitucional. Mas atenção, essa matéria não está pacificada e existe muita divergência acerca da possibilidade de um órgão se recusar a aplicar uma norma sobre a alegação de vício de inconstitucionalidade. Isso porque o princípio da presunção de inconstitucionalidade estabelece que as normas são presumidamente constitucionais até que se declare o contrário. É possível encontrar julgados em que o STF entende que essa seria uma recusa legítima por parte desse órgão público, mas também é possível encontrar julgados em que o STF entende que o poder executivo não pode negar uma execução de norma que lhe pareça inconstitucional. Então, vamos recapitular. O controle preventivo é aquele controle de constitucionalidade realizado ainda durante o processo legislativo. ou seja, antes da promulgação da norma. O poder legislativo exerce o controle preventivo quando deixa de aprovar um projeto de lei por entender que aquele projeto de lei é inconstitucional. O poder executivo exerce o controle preventivo quando exerce o veto jurídico, ou seja, quando veta um projeto de lei por entender que o projeto é inconstitucional. E o poder judiciário exerce o controle preventivo quando aprecia um mandado de segurança impetrado por parlamentar contra uma proposta de emenda à Constituição que claramente viola uma cláusula pétrea ou então contra uma tramitação que claramente viola uma norma constitucional sobre processo legislativo. O controle repressivo é aquele realizado após o encerramento do processo legislativo, ou seja, é o controle realizado sobre a norma já promulgada. Em regra, o controle repressivo é exercido pelo poder judiciário, mas há situações em que os demais poderes podem exercer o controle repressivo. O poder legislativo exerce o controle repressivo em duas situações, rejeição de uma medida provisória por motivo de inconstitucionalidade e a sustação de um ato normativo do poder executivo por motivo de inconstitucionalidade. E, por fim, o poder executivo exerce o controle repressivo quando se nega, se recusa a aplicar uma norma que lhe parece inconstitucional.